Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Mifes e este é o nosso cantinho. Hoje estou aqui na aula de pilates com as meninas. Fala oi! Gente, fala oi! Comemorando o dia das mães. Fala oi, pessoal! E também temos o nosso professor, o Luan, e ele tem um canal também, ele vai falar um pouquinho com vocês. Oi, bom dia! Tudo bem? Qual é o nome do seu canal? Ah, tem que olhar que não me lembro, não? Gente, eu vou deixar linkado aqui no baixo. Deixa aí que é melhor, viu? Porque eu sou toda atrapalhada. Mas vai no canal dele. Se segue, se inscreva. Me dá like. Comente, curte e compartilhe. E você fala sobre o que no seu canal? Lá eu falo, mas eu sempre estou postando a aula de pilates, alguma aplicação de mandato de terapêutica e eventual de terapia. Ele é fisioterapeuta, viu, gente? E algum atendimento que eu faço particular que eu estou postando. E qualquer dúvida de vocês, qualquer pergunta, qualquer dor lombar, pode mandar para ele que ele responde. Está no ar. Então esse é o nosso vídeo. Rapidinho assim, comemorando aqui o dia das mães. Beijo. Fui. 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 Tchau, tchau.